O Chevrolet Trailblazer é um carro grande, construído na plataforma da S10 e é um carro parrudo. Enfrenta qualquer desafio e ainda leva 7 pessoas. Mas será que ele é páreo para o SW4 que é o seu maior rival na categoria? Bom, é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, eu já vou dando uma dica, ele vai poupar o seu bolso. Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Bom, a viata passou e está na hora de se inscrever no canal, né? Clica aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. E deixa o seu like aí para motivar a gente a fazer mais vídeos como esse aqui. Os carros hoje em dia estão muito caros, né? Como vocês podem ver, os carros mais baratos do Brasil hoje já estão acima dos 60 mil aí na faixa dos 60 mil reais. Já tem hatch custando 100 mil, então imagina quanto vai custar um SUV desse porte aqui. Mas de qualquer forma, falando do Trailblazer, né? Os seus 370 mil reais pedidos pela Chevrolet ainda são bem mais baixos do que os pedidos lá pela Toyota no SW4 quando a gente compara as duas versões de topo, né? Aqui a gente está na versão Premier 2.8, que é a única versão vendida desse carro no Brasil. As outras já saíram de linha. E comparando ela, que obviamente é de topo com a de topo do SW4, a diferença chega a ser de 60 mil reais. A gente vai começar falando aqui do visual e eu já vou pedindo para vocês deixarem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse carro. Mas eu vou dar a minha. Está um pouco parada no tempo, né? Com esses faróis bem grandes, essa grade cromada. Já que não dá para ficar tão sofisticado como o SW4, por exemplo, que ficasse um pouco mais robusto com essas partes aqui todas pintadas de preto, igual a gente vê lá na versão esportivada da S10 Z71. Ficaria bem mais encorpado, não? Os faróis são halógenos. Nós temos uma pequena assinatura em LED aqui que é do DRL, mas é a única parte em LED mesmo. E aqui no farol de neblina a gente também tem luz halógena. Se você não está muito acostumado com esse termo, só para explicar um pouquinho melhor, é aquela luz mais amarelada mesmo. E aqui embaixo a gente ainda tem os pontinhos aí do sensor de estacionamento, muito importante para um carro desse tamanho. A assinatura Chevrolet aqui imita o que a gente já vê na Silverado, por exemplo. E a gravatinha dourada vai aqui embaixo, no canto esquerdo inferior da grade. A traseira também é bem simples e assim como a gente viu lá na frente, nós temos lanternas bem grandes. Agora a gente vai abrir aqui o porta-malas. para ver suas capacidades. A gente vê que a porta abre bastante. Aqui nós temos 205 litros de capacidade com os bancos montados para 7 assentos. E quando a gente tomba, temos mais de 550 litros de capacidade. Nos dois modos é mais do que o SW4 oferece. Aqui na parte de dentro, vale explicar que esses carros tem um visual um pouco mais espartano, é mais simples mesmo e repleto de plástico, como a gente vê aqui em cima e também no painel das portas. Isso a gente vai ver em todos esses carros que são chassi cabine, mas do porte de picape mesmo. Mas esse carro tem um acabamento interessante aqui nessa faixa horizontal, que é macio. Além disso, nas portas temos couro que é do mesmo tipo de acabamento que a gente vê no banco. Ou seja, fica tudo bem casado aqui dentro. E já que a gente está falando de acabamento, vamos falar do revestimento dos bancos, né? Não só esse aqui, mas todos os assentos tem um bom revestimento desse couro sintético. E as costuras também são marrons, como a cor dos bancos. Então fica um pouco mais discreto e mais casado com a proposta desse carro. Ponto interessante, motorista tem ajuste eletrônico, tanto do encosto quanto do assento. Mas aqui no passageiro é tudo manual mesmo. Agora a gente vai ligar o carro aqui para ver o painel de instrumentos aceso. Lembra que eu falei que o carro é espartano, né? Nós temos todos os mostradores analógicos e uma pequena tela aqui para o computador de bordo, que já é uma telinha digital. Uma coisa interessante é que se vocês quiserem saber tudo sobre o SW4, é só clicar no card aqui em cima que a gente já fez uma avaliação completa dele. Mas voltando aqui, o computador de bordo tem várias funções. A gente consegue ver uma série de funcionalidades, tanto o consumo quanto a velocidade, o velocímetro digital. E os comandos são sempre aqui pela chave esquerda. Como a gente já viu lá no Spin, inclusive outro carro de sete lugares, se quiser saber tudo sobre ele, o card aqui em cima também. Aqui nós temos a central multimídia, que não é uma tela muito grande, como a gente vê lá no SW4, por exemplo. Mas funciona super bem, é intuitiva e conecta celulares, Android Auto ou Apple CarPlay, sem fio, que é um ponto muito positivo. Principalmente quando a gente lembra que a Toyota teve alguns problemas com semicondutores e algumas das centrais delas, nos últimos SW4, por exemplo, já não estavam mais fazendo esse tipo de conexão. Então, aqui no caso, o Trailblazer sai bem na frente, embora, como eu disse, a tela seja bem menor. O volante é mais do mesmo que a gente vê nas linhas de carro da Chevrolet. E olha só, se for de multimídia, por aqui do lado esquerdo a gente controla ela. Aqui do lado direito é mais para sistemas semi-autônomos mesmo. O console central já é mais elevado, nós temos aqui porta-copos, o seletor de tração, 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida, e o freio de estacionamento é pura alavanca. O ar-condicionado é acionado por botões físicos e é bem facinho de mexer. Além disso, ele é automático e digital. Descansa-abraço é bem ergonômico, deixa o braço aqui em 90 graus, apoia bem para passageiro e motorista. Tem o mesmo acabamento que a gente já vê nos bancos, ou seja, que é muito legal. E tem porta-objetos aqui dentro, com porta USB do tipo C e convencional. Como eu falei ali na frente, o acabamento interno aqui das outras fileiras se repete. Então nós temos os bancos marrons com costuras também marrons. Falando de espaço, sobra bastante. O banco da frente está ajustado para uma pessoa da minha altura, e olha só, sobra um palmo fechado aqui para os joelhos e bastante espaço para a cabeça. E não só para esse passageiro daqui, para o passageiro que vai no meio também. Afinal, o assento é baixo e o túnel também cabe um pé 40 tranquilamente, e aqui a gente consegue levar três adultos. Só o banco que poderia apoiar um pouco melhor a perna. Mapeagem longa pode cansar. Mas tem outras coisas legais para quem vai aqui atrás, como porta-objetos, tomada 12 volts aqui embaixo. E não só isso, temos iluminação e saídas de ar-condicionado no estilo busão. Só puxar o seletor aqui. E para pular ali para a terceira fileira de bancos, é bem facinho e é muito o que a gente já viu no Chevrolet Spin. Parece isso aqui, uma irmã maior da Chevrolet Spin. A gente pode puxar tanto a alavanca aqui embaixo, do lado do banco, ou aqui em cima, que a gente puxa a alavanca, tomba o assento, quer dizer, o encosto, e depois o assento. E deixa isso aqui tudo livre para a passagem. Novamente o acabamento se repete aqui na terceira fileira de bancos. E a gente tem um espaço até ok. O meu joelho está até colado aqui na segunda fileira? Está sim. Mas cabe uma pessoa com I87 e pessoas menores vão ainda mais confortáveis. Não tem um tanto apoio aqui para as pernas, mas para as costas vai tranquilamente. Só faltou um pouquinho de espaço aqui para a cabeça. Mas pontos importantes. Nós temos porta-copos, porta-objetos, iluminação, ar-condicionado aqui atrás e até um puxador para ajudar a pular aqui para trás. Agora a gente vai começar a nossa voltinha característica, né? Para falar tudo sobre o carro, como é o seu desempenho, o seu motor e tudo mais. Mas antes disso eu vou dar uma dica importante para você aí que está assistindo esse vídeo, quer trocar de carro, está procurando um semi-novo, é uma dica muito importante. Você sabia que existem semi-novos certificados? São semi-novos certificados pela Carve, que dá um ano de garantia para motor e câmbio. Certificação para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça quando levar o semi-novo para casa. Afinal são mais de 280 itens verificados. Está interessado? Acesse agora carve.com.br e garanta já o seu semi-novo com ano de garantia. Falando de motor, nós temos aqui na frente um 2.8 turbo diesel, hein? Motores diesel, para quem gosta assim como eu, é muito legal ouvir o barulhinho do diesel no carro. São 200 cavalos de potência, então nós temos 4 cavalos a menos do que lá no SW4 e são 51 quilos de torque, 0,1 quilo a mais do que a gente vê lá no carro da Toyota. Ou seja, aí a gente já consegue ter basicamente um empate técnico quando a gente fala de potência e torque. Mas aí entra uma outra coisa bem legal, os dois têm câmbio automático e nos dois casos funciona super bem. A diferença a gente vê no desempenho. Afinal, o Chevrolet Trailblazer acelera de 0 a 100 mais rápido do que o SW4. E para vocês terem uma noção dessa diferença, o Chevrolet aqui faz em 10,3 segundos. Eu sei que não é rápido, afinal, esse carro é muito grande e pesado. De qualquer forma, chega a ser um segundo mais veloz que o seu concorrente. A única coisa que fica devendo, claro, é um pouco da eficiência. Lá no concorrente é sim um pouco melhor, mas os números não são tão ruins assim e são até bons para um carro desse tamanho. A única coisa é que o rival vai melhor. Inclusive, os dados do Chevrolet Trailblazer estão certinhos aqui embaixo no vídeo. Vocês podem conferir e comparar com o SW4. Outro ponto é que a gente tem um tanque menor. Então, a gente junta um consumo pior e um tanque menor. A gente tem uma autonomia menor. Então, para você que gosta de viajar, tem que colocar isso na balança. Embora seja um carro construído em chassi cabine, não é um monobloco que já é um pouco mais confortável, é um carro que pula um pouco mais esse aqui, ele é bem confortável para usar diariamente. Como vocês viram, a gente passou na lombada aqui, ele vai super bem, não dá fim de curso e também não dá muito chacoalhão, como a gente vê em outros carros com esse mesmo perfil de estrutura. Ruído interno é baixo, mas a gente ouve bastante o motor aqui a diesel, que é um motor já mais barulhento, característico dele, mas de qualquer forma ele segura bem a rolagem dos pneus, ruídos externos aqui, faz bem o papel de casa. A gente acabou de falar das suspensões, desse trabalho dela passando na lombada, estamos passando em outra lombada aqui e ela garante um bom conforto aqui dentro da cabine. Como eu disse, não tem fim de curso, mas ela também é bem ajudada pelos bancos, que são bem macios, então ajuda bastante a manter uma viagem mais tranquila, mais confortável mesmo e não cansando tanto quem está aqui dentro, tanto dirigindo quanto os passageiros. Mas, por outro lado, a dinâmica de condução fica um pouco comprometida, afinal esse carro fica um pouquinho mais molenga de suspensão e quando a gente entra nas curvas, por exemplo, ele não segura tanto o arrasto da carroceria, então a gente entra na curva, sente que pende bastante. Outro ponto que aí eu gostei mais no SW4, que é a dirigibilidade. A gente sente o volante mais firme e temos uma pegada melhor, afinal a gente entra nas curvas e não sente o carro muito leve, como se estivesse flutuando, nem nas curvas e nem em altas velocidades. E isso acontece no Trailblazer. A gente ficou aqui com o carro durante toda essa semana e a gente pôde testar ele de diversas formas. Entrando em curvas, a gente vê que ele demora um pouco para reagir, em alguns casos tem um delayzinho da direção. E quando a gente está em velocidades um pouco maiores, ele é leve demais, a gente não sente o carro tão no chão e não passa tanta segurança. Então por esse motivo o SW4 leva melhor. Mas para o uso diário, principalmente para fazer uma manobra, esse carinha aqui é um pouquinho mais leve. Quando a gente falou de acabamento desse carro, a gente falou de ser um carro meio espartano, mais simples. Em relação à tecnologia, a mesma coisa se repete. Afinal, a gente não tem muitos itens aqui no sistema ADAS. Temos aqui uma frenagem automática de emergência que funciona super bem e é muito importante para o uso diário, principalmente para quem dirige à noite ou pega chuva, é bem legal. A gente ainda tem o alerta de invasão de faixa. E outra coisa legal é o piloto automático. Na verdade, o controle de cruzeiro não é adaptativo daquele que faz a frenagem, mas a gente consegue colocar, estipular uma velocidade e o carro vai chegando nela sozinho, sem que a gente precise acelerar. O que dá bastante conforto para fazer uma viagem, por exemplo. Você põe ali 100 por hora e vai embora. E para quem está curioso aí para saber, ah, porque esse carro é mais parrudo, né? E tal. É pela sua construção, né? Como eu já falei um pouco antes, não é monobloco como a gente vê no Commander. Então o Commander, por essa estrutura, já se torna um carro um pouco mais confortável para o uso diário, para usar realmente no perímetro urbano. Esse carro aqui já é uma construção em chassi-cabine, ou seja, são duas partes ali como a gente já vê nas picapes e por isso ele tem uma estrutura mais rígida, mais robusta, por isso que a gente chama ele de um SUV realmente parrudo. E ele é calçado aí por belas rodas de 18 polegadas e com pneus com perfis bem largos, ou seja, isso é muito bom para você passar em buracos e enfrentar qualquer tipo de obstáculo aí, seja aqui na cidade ou então se você for levar ele para um off-road, por exemplo. E aí você me pergunta, nossa Renan, mas o SW4 e o Chevrolet Trailblazer são praticamente do mesmo tamanho? Por que o Trailblazer tem mais espaço interno? Na verdade o Trailblazer é um pouquinho maior que o SW4. A diferença não é tão grande assim para justificar mais espaço interno, mas o pulo do gato está no entre-eixos desse carro aqui, são 10 centímetros a mais do que a gente vê lá no Toyota e essa dimensão é realmente a que impacta aqui dentro da cabine. Com mais entre-eixos a gente tem praticamente mais habitáculo e com isso a gente consegue aproveitar mais o espaço interno e também garantir mais espaço para os joelhos, por exemplo, dos ocupantes. Além disso, outro ponto interessante, o painel do Chevrolet Trailblazer é um pouquinho mais afundado, não invade tanto a cabine. Então todos esses detalhes vão ajudando e ganhando centímetros que são muito bons para a gente garantir conforto para todo mundo que vai aqui dentro. Mas será que ele é uma boa opção contra o SW4? Voltamos àquela pergunta do começo e a resposta é sim. Afinal a gente já tem de início um desconto aí, a gente deixa de gastar pouco mais de 60 mil reais, além disso é um carro que tem melhor desempenho e mais espaço interno. Ele poderia ter caprichado um pouco mais no visual e também ser um pouquinho mais econômico, mas de qualquer forma pensando em custo-benefício, vale mais levar esse cara para casa sim. Eu estou de olho para ver se você se inscreveu no canal, se ainda não é inscrito clique aqui embaixo e claro, se inscreva, deixei dois vídeos bem legais aqui para vocês assistirem e todas as nossas redes sociais para vocês acompanharem.